E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades e antes de começar eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para fortalecer. E bora para a notícia. Globo nega a participação na produção de vídeo que simula atentado contra Bolsonaro. A Globo emitiu uma nota no sábado dia 16, negando qualquer participação na produção de um vídeo que simula um atentado contra o presidente Jair Messias Bolsonaro do PL. A filmagem que aparentemente ensina a morte do presidente da república repercutiu nas redes sociais. O Ministério Público da Justiça determinou que a Polícia Federal abrou um inquérito para apurar os responsáveis pela produção das imagens. A Globo desmente que pertencem à produção de suas, seja para canal aberto, canais fechados, próprios ou Globoplay. Vídeo e fotos que estão circulando nas redes sociais e das gravações da obra ficcional mostrando um atentado ao presidente da república, a Globo não tem nenhuma série, novela ou programa com esse conteúdo, aponta a emissora. Segundo a empresa, as gravações seriam de um filme do cineasta Rui Guerra, chamado A Fúria, que pretende fechar a trilogia iniciada com os filmes Os Fuzis de 1964 e A Queda de 1976. O Canal Brasil tem uma participação de apenas 13% nos direitos patrimoniais desse filme, mas jamais foi informado dessa cena e como é prazer em casos de cineastas consagrados não supervisionar a produção. Embora tenha participação acionada no Canal Brasil, a Globo não interfere nas gestões e nos conteúdos do canal, diz a emissora. O Canal Brasil também emitiu uma nota semelhante confirmando que as imagens do atentado ficcional ao presidente da república que estão circulando na internet compõem uma produção independente, dirigida pelo cineasta Rui Guerra. O Canal Brasil, que apoia a produção independente do cinema, tem participação de 3% nos direitos patrimoniais da obra da ficção, A Fúria, mas não tem nenhuma gestão sobre o seu conteúdo. Como é de praxe, o canal não interfere nas obras que apoiam, nem tão pouco conhecimento prévio das cenas. Ainda não assistimos nenhum trecho do longa-metragem, que não foi finalizado por nenhum dos realizadores, diz o canal. Também por meio de uma nota de esclarecimento, a produção do filme afirma que as imagens foram captadas sem autorização e que a cena foi tirada de contexto da história, que será contada. Rui Guerra filmou um longa-metragem de ficção, que será lançado no final de 2023, portanto não há qualquer relação com o processo eleitoral e muito menos forjar fake news simulando um fato real, diz o comunicado.